Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje o nosso vídeo é para fazer uma atualização das minhas rosas do deserto, que agora já a gente está no início de junho e as temperaturas já subiram um pouquinho. Então, agora elas já vieram todas aqui para baixo, aqui para fora, né? E como vocês estão vendo, elas ficam muito tempo dentro de casa, né? Então, cria esses musgos verdes assim no vaso e eu não gosto. Então, hoje eu quero fazer um... Transplantar elas, trocar o substrato, tirar todas daqui desse vasinho, né? Essas daqui não, essas são as velhas, não vou mexer com elas não. Elas vão ficar aqui mesmo. Aqui já tem até alguma dando botão, ó. Estou super feliz porque essa aqui é uma... É uma enxertada, tem um enxerto muito bonito, muito perfumada, muito linda. E todos os anos ela não me deixa na mão. Está com caldex bem bonito. Mas essas daqui eu não vou mexer. Essas eu vou deixar aqui. Mas já vão ficar aqui fora já. Já estão começando a despertar, né? Já estão brotando. Essa aqui é uma varia gata que eu tenho. Então, aí o que eu vou fazer? Eu não vou... Não vou fazer o... Não vou mostrar eu fazendo, né? Eu só vou fazer isso aqui. Eu vou tirar todas elas daqui. Vou tirar o substrato, vou lavar todos esses potinhos. Vou reaproveitar eles novamente, mas vou colocar um novo substrato, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, como elas ficam muito tempo dentro de casa, na sombra, sem pegar sol, aí cria esses musgos brancos, né? Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Estou lavando os potinhos. Tirei elas todas do potinho, né? E estou lavando para tirar esse musgo verde. Aí vou voltar com elas todas novamente, num novo substrato. E quando eu finalizar aqui, depois que eu colocar elas, eu vou mostrar para vocês. São 20 potinhos. Vou lavar um por um. Aqui já tirei elas, ó. Estão tudo bem, todas bonitinhas. Caldecos bem gordinhos. Elas já vão fazer dois anos, essas meninas. Elas não crescem. Essa aqui foi uma amiga minha que trouxe do Brasil, bem pequenininha. E hoje eu descobri que ela se recuperou. Ela apodreceu e se recuperou sozinha, olha. Está bem... Está bem murcho aqui. Mas o resto está tudo bonitinho, tudo gordinho. Eu vou passar todas aqui e volto para mostrar para vocês. Aqui eu já preparei o substrato, né? Fiz um... Já estou preparando aqui um substrato bem turbinado. Substrato próprio para suculentas, né? Vou tirar algumas... Porque eu reaproveitei um pouco de alguns substratos, porque estava novo ainda. E aí, para completar, vou colocar esse aqui, ó. Que é aquele milagroso. Pode... Pode... De ovos e de banana e... E o... Ai, ai, ai. Sumiu da cabeça. Casca de banana, casca de ovos. E tem farinha de ossos aqui também, já coloquei. Então, agora eu vou preparar os vasinhos. Vou replantar e depois eu vou voltar para mostrar. Então, pessoal. Ficou assim. Aquelas grandes, eu falei que eu não ia mudar. No final, acabei trocando, porque... Tinha algumas que estavam com a raiz podre, né? E aí, eu acabei fazendo o transplante de todas, lavando o vaso. Fiz um esqueminha ali para não ficar muito fundo, porque o vaso, quando está muito fundo, acumula água, muita umidade e acaba apodrecendo elas, né? Eu acabei deixando aqui, assim, levantei só um pouquinho aqui do caldex. Estava muito enterrado lá, ó. Está vendo? Aí, ficou assim essa daqui, que já está com um botãozinho. O meu frangão aqui, gorducha, é muito rulissona. Eu já tinha feito o transplante dela, o replante, né? Na verdade, eu tinha trocado o substrato e ficou assim, muito gorducha. Ela é um frangão. As pessoas apelidaram ela de frangão, porque ela é muito gorda. E as pequenas, né? Aquelas... Aqui, aquela grandona que está cheia de folha, eu tirei, picotei, né? Para economizar energia, ó. Coloquei maioria nos vasinhos, nos potinhos pequenos. Coloquei as pequenininhas juntas, porque estava cada uma no potinho. E como eu carrego todas nessa vasilha aqui, ó. Então, eu... Foi melhor ter feito assim. Essa também estava num pote grande. Passei por um potinho pequeno. Essa é aquela variegata também. Passei por um potinho pequeno. Acabei descobrindo uma raiz podre. No final dessa raiz aqui, estava podre. Acabei... Foi bom ter mexido. Aí, aqui, ó. Essas duas gorduchinhas. Também coloquei juntas. Tem algumas ali que estão juntinhas. Agora, pronto. Agora, dá para aguentar aí o resto da primavera e o verão. Aí, quando chega no finalzinho do verão, que eu vejo que... Eles vão ficar assim, né? Nesse potinho até no próximo ano. O ano passado, eu fiz a mesma coisa. Aí, o ano que vem, nessa mesma época, a gente troca novamente o substrato. Tira desse potinho. Lava ou compra novos, né? E assim vai indo. Tem umas gorduchinhas que estão bem bonitinhas. Aquela... Essa daqui também estava podre lá embaixo. Algumas raízes. Acabei passando para um pote menor. Porque quando você coloca no potinho menor, é... Seca a água mais rápido, né? Drena mais rápido. Então, você não corre o risco de apodrecer as suas meninas gorduchas. Então, é isso que eu fiz. Agora, estão preparadas para aguentar... É... O nosso verão aqui. Então, no final das contas, né? No final do... Ah, ainda fiquei duas ali que eu esqueci de pegar. Mas está tudo bem. No final das contas, eu fiquei com 25 rosas do deserto. Ano passado, eu fechei com 37, né? Quer dizer, eu perdi mais de 10, mas eram mudinhas pequenas. Perdi duas grandes. Uma enxertada, inclusive, que eu trouxe do Brasil. E uma também que veio da Tailândia. E... E essas é as que sobraram. Eu já desisti. Não vou plantar mais. Daqui para frente, o que vingar é lucro, né? Porque essas pequenininhas, a maioria foi resultado das sementes que eu tinha plantado em 2018, né? Que foi as primeiras que eu plantei. Então, era isso. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. A nossa experiência aqui com as rosas do deserto, trocando substrato e trocando e fazendo manutenção, né? Olhando como que está e fazendo uma atualização para a gente passar o verão aí com as meninas ficando bonita e florida. E a gente tem trabalhado bastante aí porque agora é época de estar trocando substrato, trocando de vaso. Eu estou mexendo no jardim. Então, tem bastante coisa para fazer. E tem sido só troca mesmo de substrato, colocando para fora durante o dia. A noite tem que trazer para dentro porque ainda está muito frio, né, gente? Então, pessoal, eu quero já pedir para você aí para deixar o seu joinha. Para não esquecer de deixar o seu like, de fazer o comentário, pode fazer perguntas. Eu fico muito feliz quando eu vejo as perguntas de vocês, responder é um prazer muito grande. E quero agradecer você que está aqui comigo sempre me apoiando. E quero lembrar também, né, que os nossos vídeos são todas as terças e quintas e domingo, tá bom? E muito obrigada, pessoal, por assistir até aqui, né? E até o próximo vídeo. Grande abraço para todos. Tchau! 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 Tchau!